É tudo, ele é muito paulista E ele é tipo, meu Vicente Pelo amor de Deus, e ele fala exatamente assim Mano, eu falo porta Então daqui duas horas você vai sair daqui Gente, que merda Que merda, exatamente Bom, e aí, bom, sou maranhense De uma cidade muito pequenininha Chamada Tum Tum É, apesar de eu sofrer bullying também Como é que faz o coração? Assim, Tum 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 Tum, Tum Tum Exato, Tum Tum Tumense É sério? Opa É fofo, hoje a gente acha fofo É, não mais é Não, é fofo Não, é demais, mas a escola tudo é uma merda Tudo vira uma confusão É, mas melhor lugar pra um cara que tem um coração gigante Ter nascido, né? Tum Tum Eu nunca tinha pensado nisso Juro? É verdade Bom, nasci no Maranhão Nessa cidadezinha Tenho três irmãs E como uma cacetada De gente que mora, que nasce no Nordeste A gente foi pra, saiu de lá Pra tentar fazer a vida, né? Minha família Quantos anos você tinha? Eu tinha seis Então por isso que talvez não tenha um sotaque também tão forte E fui pra Rondônia Que também é outro extremo do nosso país Que é Norte Mas que não tem um sotaque tão forte Então talvez essa questão do sotaque não tenha prevalecido E cresci a minha infância toda Na verdade minha referência com relação à infância toda lá em Rondônia Das minhas irmãs mais velhas é Maranhão, mas pra mim é Rondônia E estou em São Paulo Desde 2008 Então isso aqui já tem um bastante tempo Mas basicamente vim pra São Paulo pra estudar Porque eu fiz faculdade lá em Rondônia Fiz faculdade de publicidade Minha família nunca teve muitas condições A gente veio de uma classe média baixa Assim nunca faltou nada Mas também nunca teve em excesso Já faltaram algumas vezes, inclusive Eu sempre lembro disso Porque minha mãe não deixava a gente perceber Então é muito louco Às vezes é muito legal isso Hoje em dia eu percebo que quando faltava, sei lá O bife, ela dividia e a gente não percebia Que era porque faltava Depois a gente cresce e lembra disso E sempre gostei de publicidade Sobre fazer publicidade E sempre, eu acho que a origem do Razões Obviamente foi há uns nove anos atrás Mas eu sempre fui muito otimista Não num sentido inocente Não num sentido naívio daquele Ai, o mundo é lindo, maravilhoso Mas de achar que as coisas dão certo Então eu fiz faculdade pagando do jeito que eu dava Era faculdade particular Eu fazia a caixa de presente pra vender Eu ia de bicicleta até um trecho da faculdade Pra poder pegar carona O que você fez na facu? A caixinha de presente Ah não, mas de curso? Publicidade É, adorava, adoro, aliás E aí pagava do jeito que me virava pra cacete Ia pro ônibus lá lotado, todo lascado Mas eu nunca, e eu lembro muito claramente Eu nunca achei que eu tava sendo punido por algo Por estar passando por aquilo Eu sempre encarei de uma forma muito Que aquilo ali fazia parte pra eu ser uma pessoa melhor Pra eu crescer E que era temporário Então eu sempre falo Gente, estou aqui nessa porra desse ônibus lotado pra cacete Mas eu sei que isso aqui não vai ser pra sempre E aí fiz publicidade E aí eu sempre fui muito serelé Falar com todo mundo, não sei o que E aí durante a faculdade eu ganhei um estágio no Sebrae Lá em Rondônia também Pra, enfim, estudar e trabalhar E aí eu ganhava tipo, ó E aí eu ganhava uma, sei lá, 150 reais na época E a faculdade, eu lembro que era 200 e pouco Então eu ganhava o não suficiente E aí me virava de outro jeito Faltava pra pagar ainda É, e aí eu saía toda semana balado Não pergunte como, que a gente conseguia sair sem dinheiro Mas enfim, a gente se divertia, né? E comecei a fazer estágio no Sebrae E aí foi quando eu ganhei um curso Uma bolsa pra fazer design Durante a faculdade eu ganhei essa bolsa Pra fazer design do IED Que é uma faculdade aqui Chegando em São Paulo Eles estavam levando professores daqui de lá Daqui de São Paulo pra lá Ganhei essa bolsa E aí foi quando eu comecei a abrir um pouco mais o mundo Porque pra mim na minha cabeça Beleza, vou fazer faculdade Vou trabalhar numa agência aqui Sigo minha vida E aí foi quando eu comecei a pensar que poderia ser um pouco mais Assim, de mundo E aí eu resolvi vir pra cá Terminei a faculdade Fiz essa pós Não é uma pós, né? Porque foi no meio Foi uma especialização Resolvi vir pra cá pra fazer uma pós em design E aí juntei uma grana Que também não estava fácil ainda Em 2006, por aí E vim pra cá em 2008 Pra estudar E pra fazer essa pós E pra tentar trabalhar Também Eu vim sem conhecer ninguém Basicamente Hoje, inclusive, por acaso Eu fui na penacoteca Pra exposição dos gêmeos E aí eu passei pela Prestes Maias Que foi onde eu morava Eu morei, assim A referência é a Cracolândia Basicamente Então todos Tive loucura Que vocês imaginarem Eu presenciei Mas eu morava ali Porque não tinha outro lugar Enfim Era o que eu consegui E aí vim pra estudar Fui design Comecei a trabalhar também Na área de design Comecei a dar aula Também na área de design E já estava seguindo Uma carreira Pra professor Acadêmica Dando aula Que eu adoro Inclusive Caraca, não sabia disso Adoro dar aula Adoro dar aula É uma coisa que a gente quer Eu quero retomar isso Com razões Em algum momento E aí em 2012 Estava tranquilo Quatro anos depois Você já estava aqui Você estava mais estável Já estava estável É importante falar As pessoas acham que De repente Esperam que eu fale Eu estava triste No meu trabalho E aí eu pensei Numa coisa pra mudar Não foi nada disso Eu estava feliz Estava bem Mas surgiu Foi um lampejo Que foi em 2012 Uma amiga comentou Numa publicação Ela fez uma publicação No Facebook E eu comentei Existem razões pra acreditar Basicamente a ideia Veio daí Que ela fez uma postagem De uma coisa muito legal E eu escrevi isso E aí veio uma ideia Por que não Reunir num único lugar Histórias legais Porque eu comecei a procurar Falei Deixa eu ir lá Nos portais No G1 Não tinha A única que tinha Era sei lá Uma editoria muito dentro De dentro De dentro Que você não acha De jeito nenhum E aí comecei a publicar E aí é sempre aquela história Da pessoa que achou Um dinheiro E devolver o dinheiro Era sempre Esses casos É muito legal Eu olhar As primeiras publicações De 2012 E ver que são as mesmas Sempre as pessoas Que mais dão certo São essas mais simples Então a primeira Eu fiz uma minha Que eu fui de surpresa Pro casamento da minha irmã Lá em Rondônia Então falei sobre isso Um amigo meu Tinha raspado a cabeça Porque a namorada Estava com câncer Contei também E aí começaram A chegar as histórias As pessoas começaram A mandar Porque eu acho Que a gente Acha que Essas coisinhas simples Que acontecem no dia a dia Não é Não merece ser uma notícia Então se não merece Você não fala sobre isso Você não publica Que foi também O que foi comentado No outro podcast Se você não vê Alguém falando De alguma coisa boa Que fez Ou você acha Que não é normal Acontecer Ou você acha Que isso mesmo Não acontece Então você Dá luz pra isso Foi quando as pessoas Falar Ah, mas peraí Eu tenho uma história também Ai, mas meu amigo Todo mundo começou A contar essas histórias Obviamente Que não foi Do dia pro noite Né Tipo Hoje Gente Estourando de audiência Não foi nada disso Demorou ainda Muitos anos Assim escrevendo Pra basicamente ninguém Sozinho E aí eu Na época eu acompanhava O Hypeness Que era um blog De inovação e criatividade Hum, já ouvi falar É, então Hoje em dia Eles estão com outras Vitorias Mas na época Era muito focado Em inovação Também na cara de pau Me mandei Um inbox Pro fundador O Emy Falei Emy Tem umas histórias aqui Que eu acho que seria legal De publicar No Hypeness Que eu estou fazendo No meu blog Tá começando Tipo Não tinha nada Não tinha estrutura Não tinha nada E aí ele Na loucura também Me deu um login E uma senha Pra eu escrever Pro blog dele Do Hypeness Juro Hoje em dia Jamais isso aconteceria Jamais Falei Ah, pega aqui Assim, eu não tenho como Te pagar não Mas se você quiser escrever Tá aqui Confiou e foi Foi Era pra acontecer Mais uma razão É verdade É, olha Pensando nisso Que loucura Você dá a login Assim de um blog Pra você escrever O que ela quiser E aí eu comecei A pegar essas histórias Que eu fui fazendo razões E levar pro Hypeness E aí começou a dar Muito certo Muito certo Segunda matéria Que eu fiz Estourou de audiência Caiu o servidor dele Caramba De tudo tá certo Nunca Eles falaram Nunca aconteceu isso Na época Sei lá Tinha dado 17 mil likes Na publicação O que era uma coisa Extraordinária O Facebook Já era grande Mas era iminente E aí eu comecei a perceber Que legal que as pessoas Querem ver coisa boa Sobre o que Que era Você se lembra? Lembro Era a história E aquilo Uma história muito simples Uma história De um casal De uma mulher Que resolveu cuidar Do marido Que tinha pisado Numa bomba Uma história horrorosa E ela foi lá cuidar Do cara Não largou Enfim E aí basicamente É uma sequência De fotos Contando essa história Muito simples No sentido de concepção E que fez O site estourar E aí eu coloquei no final Post por razões Pra acreditar No site do Hypeness E aí Veio muita audiência Nesse dia A gente tinha Sei lá Sem acesso Nem sei lá Nem sei quantos Nesse dia Teve 80 mil Eu falei Eita caramba Alguma coisa aconteceu Exato Opa O que que aconteceu? Alguma coisa aconteceu Toca no verde Não tem verde aqui Não tem verde Olha lá E aí eu comecei a perceber Que as pessoas Também queriam ver coisa boa Só que alguém Precisava mostrar Né Alguém precisava falar Olha tem coisa legal Acontecendo E a mesma Potência que você tem E vontade que você tem De compartilhar Quando você vê Alguma coisa ruim Você tem também Quando vê uma coisa boa E aí a gente começou A crescer É então Porque aí a galera Fala aquilo lá Ai não precisa postar Né O que uma mão faz A outra não conta A outra não vê Eu não sei qual que é A frase certa O que uma mão faz Tem essa frase aí Que a galera comenta Ou não fez mais Que o mínimo Não fez mais que a obrigação Cara Mas se a gente tem Que mostrar esses casos É Pra incentivar As outras pessoas Você quer dizer Que o óbvio Precisa ser dito também Porque as pessoas Não estão fazendo Nem a obrigação delas Exato E aí se você não publica Você fica com a sensação Que ninguém faz Sim E aí como é que você vai Saber que tem coisa Na verdade Essa frase é uma frase Da bíblia Que a mão direita faz Que a esquerda não saiba Mas eu acho que Isso tem muito mais a ver Com a pessoa que se vangloria Daquilo que ela fez A pessoa que mobiliza Uma ação que faz Por exemplo A gente tava falando aqui Do cara do sorvete Da floricultura Porque as vezes A pessoa tá em casa Ela fala assim Cara Eu não posso ir lá E comprar todos os sorvetes Então quando ela vê Que tem 500 pessoas Indo lá comprar o sorvete Ela fala Opa Um sorvete Eu posso comprar Exato E aí eu ajudo A fazer a diferença E a gente vai conseguir Acabar com 5 mil sorvetes Porque tem muito mais gente Então na verdade Esse contar É um contar pra assim Galera Vamos se unir Eu sei que Não tem como hoje Alguém tirar mil reais Pra poder ajudar Mas 5 você consegue? 5 reais você consegue? Vamos lá então Todo mundo tomar um picolé? E aí a galera fala Opa E aí você vê se mobilizando É E eu ainda vou além Eu Confesso que eu nem ligo Se a pessoa Tá fazendo Se a pessoa Galeriar Porque eu não sei Eu não tenho como saber Eu não tenho como saber A intenção da pessoa Aí é ela com ela mesma É ela com ela mesma Você tá ajudando É igual falar Ai mas eu não ajudo Com o dinheiro Morando de rua Que ele vai comprar E quem é você Pra falar O que a pessoa Vai fazer Caceta Você não tá dando dinheiro Que ela compra O que ela quiser Sim É isso Eu lembro uma vez Que eu tava com um amigo meu A gente parou na frente do barzinho Imagina Tem uns 15 anos A gente parou na frente do barzinho Aí veio um cara na rua pedindo dinheiro Aí ele abriu a carteira e deu Aí o cara falou pra ele assim Eu não vou beber não Ele falou Não precisa se justificar pra mim Eu estou dando A minha conta lá em cima é minha A tua conta lá em cima é tua O que você vai fazer com esse dinheiro É tua conta Exato Quando você chegar lá Vão puxar tua ficha A minha quando puxarem Vão ver que eu dei Estou tranquilo A tua ficha quando puxarem Aí tu se entende lá Exato Aí você fala Ah mas os 20 reais Não vai mudar a vida da pessoa Ó então dá emprego pra ela Você vai dar emprego pra ela Por acaso Ah mas não pode Tu ajuda pelo menos Com uma porra de um dinheiro Exatamente Acho que um diferencial do Razões Foi que você não colocou a sua cara Na frente do projeto Entendeu? Exato Por isso que as pessoas Não criticam muito Falando o que você tá fazendo Pra se vangloriar Porque você fez uma página Maior É uma página É muito legal É um broadcast É um espaço pra dar voz Aí cara Pras pessoas Sim Isso é muito muito legal E a gente gosta muito Desse formato Que é Quem faz o Razões São as pessoas Que contam as histórias Que mandam as histórias Pra gente E quando sai alguma coisa lá Elas amam Igual aquele post Que a gente fez Contando aquele tweet seu As pessoas amam Mandar as histórias É cara Outro dia O Razões me postou Um tweet meu Que eu falo Uma pergunta pra galera Interagir Que é Qual é o apelido Que só te chamam Dentro de casa E ninguém mais entende O porquê O meu Aqui em casa É Micaela Nossa Choveu de comentário Até a Tata Werneck Comentou Falei caramba E ele deu os créditos Óbvio Fiquei muito feliz Óbvio Colocou Minha foto Meu tweet Me marcou Fiquei muito feliz Eu amo sua página Claro que não Por conta do meu tweet Que é um pequeno grão Perto da dimensão Que é o Razões Mas fiquei super feliz De você ter postado Só pra galera interagir É muito legal E aí as pessoas Vêem a história E aí o que a gente faz Depois é A gente reúne A gente pega Algumas melhores histórias E reposta Com o arroba Das pessoas E as pessoas Amam ver Que a história dela É passível De virar uma publicação Isso que é o mais legal Isso é o mais legal